quadro de análise de estilo com Ramon Dino a gente já fez uma análise de bar mas achei super importante botar aí porque ele está bastante aí bem em alta e também é um assunto que apetece botei pra mim obrigado mas é acho interessante também e além de ser acho que é a primeira vez o cara saiu quase todos os sites nunca vi cara do fisiculturismo brasileiro sair em todas as mídias mais famosos, o cara está entrando em canal de TV, saiu ali praticamente em vários canais gigantes sites gigantes, acho que é a primeira vez que é um cara aí do turismo e o cara tem uma história do cacete também o personagem então primeira imagem aí do nosso grande Ramon né, grande os aspectos da palavra, não posso nem garantir que todos os visíveis mais aparentes com certeza cara está doido ficou mal colocado ficou bem mal colocado é você que chamou para essa má colocação eu já corrigi você estava embarcando na má colocação a má colocação surgiu porque você indagou essa outra questão você saiu da parte inocente da questão mas as pessoas não são inocentes rapaziada eu acompanho há algum tempo o Ramon Dino e ele ele costuma ter uma pegada ali mais street como eu acho que muitos turistas gostam com a pegadinha mais oversized porque também essa galera quase sempre tem os dois opostos ou os caras vestem roupas muito curtas aí fica muito apertado porque eles são grandes e mostra muito ou está a moda agora os caras usarem roupinha mais larga mesmo para ficar mais confortável então como eles já são grandes aí usa uma roupa que não é tão justa aí fica bem largo nesse primeiro caso aqui ele nem está tanto mas a camiseta já já mostra o que eu estou falando é uma camiseta ali bem oversized você vê que marca o corpo dele porque ele é muito grande mas você vê que ainda assim é bastante larguinha e tudo mais eu gosto bastante dessa pegada para quem tem esse aspecto maior e tal e aí ele está aqui no caso com a bermudinha branca parece que meio jeans ali correta como a gente sempre fala aqui o que mais está em alta e em bermuda é sempre você utilizar ele acima do joelho e aí o que mudou um pouquinho nos últimos tempos é que antes ela podia ser um pouquinho mais ajustadinha e agora o que mais está na moda ela é só um pouquinho mais larguinha no caso aqui dessa foto do Ramondino ele está com uma mais justinha aí também porque ele é um cara grande tem a perna grossa é bem difícil aí talvez ele achar uma calça que fique sem estar super larga mas também não está super justa porque as calças mais normais até talvez umas que seriam mais larguinhas com o tamanho da perna dele acaba ficando justa mas no caso aqui está bem legal obviamente é um estilo super básico mas bem casual dá para fazer qualquer coisa no dia a dia as cores estão bem legais também cores diferentes mas cores diferentes dentro de um padrão neutro ainda que é um branco um marronzinho então são cores que sempre que tiver esse aspecto de cores mais neutras mais baixas elas vão acabar culminando entre si não tem como errar é o legal eu acho que dessa primeira é que ele fez ele sai um pouco do óbvio de sempre branco ou preto ele acabou colocando uma cor então geralmente o oversize o pessoal usa até o branco ele é super neutro mas até a galera homens principalmente usam menos o branco então essa composição de branco com outra cor é menos usual então vamos para a segunda imagem aqui aqui já é aquele street bem que a gente já já falou bastante aqui que é sempre uma camisa oversize cara a questão que por ele por ele ser fisiculturista geralmente eles tem que usar essas camisas maiores mesmo que eu acho que deve ter uma dificuldade muito grande de eles encontrarem porque porra às vezes eu acho que eles vestem mais do que um cara obeso né o tamanho se pode pegar assim o tamanho do né o do das camisas a família primeira até comentou que deve ser difícil achar roupa para bodybuilder e eu acho que quase sempre o que eles fazem realmente é como tem essas marcas já de fisiculturismo como tem marcas que patrocinam eles de fisiculturismo né tem algumas no mercado hoje tem a Army tem a Meet são já são marcas que é para a galera que treina e tal então eles já fazem roupas que tem uma costura tem um ajuste para quem é maior então a maioria você vai ver que eles tem uma pegada mais esportiva muitas vezes até por isso porque ele não consegue achar outra peça que não são essas peças dessas marcas que normalmente é mais esporte porque também além de ser uma peça para o dia a dia também é uma peça para conseguir treinar então as bermudas quase sempre é um moletom é um taquetel ali diferente as calças também e as camisas também quase sempre são camisetas mais básicas só com ajuste um pouco maior mais oversize para encaixar dentro do tamanho deles então nesse caso a mesma coisa ele está ali com um estilo básico mas como ele está nessa pegada que eu já falei de camisa mais oversize para ficar um pouquinho mais confortável e a bermudinha ali acaba ficando um estilo bem básico do street ali com bastante atitude ele colocou um sneaker ali legal com uma meia de cano alto ali junto então fica bem interessante é um estilo streetwear básico casual mas que está muito bem vestido botou uma correzinha escura ali então talvez para você que está começando no streetwear e não quer usar algo tão ousado assim essa aqui é uma ótima opção para você preto e branco cores neutras próxima imagem aqui também com uma pegada street mas com um conjunto diferente um moletom ali preto uma camisa preta também não tão oversize essa aqui eu acho que já tem uma modelagem já uma modelagem um pouco mais comum lógico que a camisa é grande porque o cara é gigante mas a camisa pode ver que ele tem um alinhamento um pouco mais mais comum e ali ele bota um tênis branco bem legal um tênis mais robusto um sneakerzinho mais é de novo é uma pegadinha mais esportiva porque como eu falei esses designers de peças quase sempre são isso realmente aqui ele não está com uma camisa tão larga é mais justa no corpo dele mas está um caimento legal está mais apertadinho no braço mas você vê que no peitoral e na barriga não está ali super marcado que é o ideal independente de você ser maior ou não é legal que você for um cara que é um pouquinho mais cheinho está mais ajustado na parte do braço mas na parte do peitoral e principalmente na parte da barriga que não fica super justo ali porque primeiro que vai te incomodar e segundo que realmente já não é mais muito moda fica com essa pegadinha muito apertada e aí na calça parece que é uma calça jogger de moletom também bem esporte ali junto com o tênis branco que eu utilizou usou um all black e quebrou com o branco de novo é um estilo muito legal conseguiria sair para qualquer lugar ali mais casual mas de novo é um estilo mais esporte que talvez para uma pegada ali um rolê um pouquinho mais rebuscado talvez vamos dizer assim aí necessaria de mudar a roupa mas para um dia a dia normal está super bem vestido super certinho exato agora vamos para a nossa penúltima imagem aqui penúltimo estilo que a gente pegou que legal uma pegada um pouco diferente do que a gente está mostrando lógico vindo para uma pegada ali street mas nesse caso aqui me parece que é uma pegada um pouco mais de uma pegada mais esportista uma pegada indo mais para o basquete e tudo mais mas aqui ele está com uma bermuda usando ali uma bermuda um pouco mais curta vamos dizer assim está um pouquinho acima do joelho com uma regata preta e ali um sneaker bem mais colorido com uma meia de cano alto faz um estilo com uma pegada que eu acho que vai mais para o esporte uma pegada mais esporte do que propriamente dito um streetwear sim então é isso é uma vertente do street também essa pegada mais esporte mas é bem diferente do street mais que a gente conhece de novo é pegada esportiva é legal é bacana é bonito aqui você vê que está ele fez direitinho a combinação os ajustes estão corretos você vê novamente que a regata tem um caimento legal não está super ajusta a bermuda novamente ele segue as mesmas saíras que eu falei cumpre elas que é jogar acima do coelho nesse caso está até cumprindo essa segunda opção que eu falei de ser um pouquinho mais larguinha não ficar muito justa ele aí deu uma quebra já que estava tudo preto ele deu uma quebra com o sneaker um tênis bem mais ali rebuscado mais robusto com um cano alto com as cores diferentes quebra o resto de todo preto então também é uma ótima estratégia então dentro dessa proposta do esportivo está bem estiloso claro que novamente por ser algo bem esportivo que aí fica extremamente casual também vai limitar um pouquinho aonde você vai conseguir utilizar ele mas de novo é uma ótima referência com uma pegada bem casual exato e para finalizar nossa última imagem aqui aqui ele lógico ele está fazendo meio uma pose então um pouco mais difícil da gente ver mas aqui ele está utilizando roupas bem apertadas e tal que já é para para evidenciar ali um pouco da musculatura provavelmente mas ele está com uma camisa camuflada bem legal com uma pegada bem slim uma pegada bem ajustada ao corpo um boné e ali uma bermuda eu acho que ele deu uma puxada não estava tão alto mas eu acho que ela já está mais já é também uma pegada um pouco mais apertada um pouco mais slim também e ali diferente das outras vezes ele está com o tênis um pouco mais baixo está com a meia curta não está com a meia de cano mais alto que bastante uma pegada bastante street que está bem alta já faz um tempo é a meia mais alta a meia de cano alto e também a maioria dos bodybuilders acaba usando a meia de cano alto mas nesse caso aqui ele usou uma meia mais baixa de novo uma pegadinha esportiva e realmente como eu falei no começo tem essas duas vertentes dos caras que são mais fortões ou eles usam aquelas peças mais larguinhas que é o que mais está na moda ou ele vai para essa outra vertente que é a pegada super justa quase sempre essas peças o pessoal usa mais para treinar e tal e é que ele está até na academia está fazendo a pose e tal então provavelmente ele estava treinando ou ia começar a treinar enfim fez a foto ali na academia então de novo é um estilo esporte mas é como se vestir bem de maneira esporte então você vê que as cores estão legais a bermuda branca legal e lá combina bem com a camisa camuflada que a camisa camuflada que já faz uns anos que está em alta continua em alta então assim combinação de cores está legal os ajustes por mais que realmente eu prefira aquele outro ajuste eu acho que também está bem mais em alta o mais soltinho esse apertado para quem é forte acaba funcionando também então assim está estiloso está legal dentro dessa proposta de novo bem esportiva bem casual então enfim está bem legal dentro do que é então é isso esse é o nosso estilo do nosso grande Ramondino vejo se vocês gostaram eu praticamente gosto bastante eu só não gosto dessa pegada muito apertada mas assim eu acho que ele está num limite porque até que apesar da bermuda estar muito em cima acho que ele puxou ele fez uma foto para tirar a foto com certeza a bermuda dele não está desse jeito mas eu acho que é um estilo bem legal acho que dá para tirar boas ideias para a galera que gosta de academia a galera grande fisiculturista ou você que já gosta de academia já está com um corpo maior e tal acho que são estilos legais que a gente acaba por exemplo para quem é a gente você que está muito grande a gente que eu falo de uma forma geral vou me igualar o cara desse tamanho meramente não tenho nem essa pretensão você que faz academia já está grande então eu acho que são legais para vocês terem ideias do que a galera está utilizando um estilo que funciona muito bem o street eu acho que é a melhor opção e eu acho que fica legal também e tem alguns estilos ali que dá para sair também super tranquilamente lógico para pegadas muito que a gente sempre fala muito formal talvez não vai funcionar mas para um dia a dia normal vai funcionar muito bem beleza deixa seus comentários se vocês gostaram não gostaram se vocês querem acrescentar alguma peça que vocês já viram ele utilizando alguma pegada do street que vocês querem compartilhar alguma dúvida fique à vontade para colocar aí que vocês já viram